O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, do Republicanos, que formou chapa com o vice-prefeito, Paulinho, foi aclamado nas urnas. Depois de vencer as eleições com 78,17% dos votos, durante visita à Praça do Tamarineiro, em Caxias, Fábio Gentil falou sobre a vitória nas urnas. A gente colhe aquilo que planta. É bem verdade que a gente fez um trabalho muito grande durante quatro anos, resgatando a autoestima, mostrando ao povo que o prefeito do Brasil está distante da população. Que o bom prefeito não é aquele que fica trancado no gabinete, mas aquele que vai em contra a população. E assim nós fizemos. Ouvimos, fizemos o governo participativo. Fábio Gentil também falou sobre a frase que declarou durante as comemorações após vencer a eleição, de que a vitória em Caxias era uma mensagem para o Maranhão. Questionei se ele pensa em davos maiores na política estadual. O que nós pensamos é sempre oferecer ao nosso Estado o que nós temos de melhor. Ajudar os prefeitos a governar é um compromisso nosso. Mostrar que é possível, mostrar que é necessário governar com a participação popular. Fazer os prefeitos entenderem que somente com o povo se cresce é um compromisso nosso. O gestor também destacou que a vitória expressiva como a que foi em Caxias reforça na população o desejo de mais trabalho e dedicação dos governantes. Quanto mais você trabalha, mais cobrado você é. Nós tivemos a maior votação da história desse município. Consequentemente, seremos o prefeito muito mais cobrado. Oferecer a população de Caxias e agora o Estado do Maranhão as melhores condições é um compromisso nosso. Estou pronto para trabalhar, vou trabalhar mais ainda, vou acordar mais cedo, vou dormir mais tarde, mas vou dar orgulho ao povo de Caxias a escolha que foi definida. Fábio Gentil se transformou em uma liderança regional e uma das mais influentes no Estado, superando Humberto Coutinho, que até então tinha sido o único a se reeleger em Caxias. Além disso, Fábio Gentil agora compõe o terceiro maior partido do Estado, o Republicanos, que conseguiu eleger 25 prefeitos, atrás apenas do PDT com 42 prefeitos e o PL com 40 prefeitos.